Tudo bem com vocês? O boneco Fuku Pop tá incrível, né? Da Capitão Marvel, assim simplesmente sensacional. O link tá aí na descrição, acessa pra poder conferir. É um item muito bacana pra você dar de presente pra alguém que você gosta, ou até mesmo você se presentear. Acho simplesmente sensacional. Não tem um custo tão elevado, é um produto muito bem acabado, sabe? Que, cara, é um sucesso, é um sucesso de fato. Por isso que eu quis trazer aqui no canal pra vocês poderem dar uma conferida, verem mais detalhes, mais informações. Foi um dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil. Inclusive tá até em promoção no momento. Então o link tá aí na descrição, só acessar lá pra poder conferir. E se você já tem ela aí, dos Vingadores, né? O Ed Game aí, cara, deixa nos comentários. Conta pra galera tudo o que você tá achando, como tá sendo pra você. Eu acho simplesmente sensacional, pessoal. Muito bonito mesmo, assim. Muito bem feito, muito bem construído, muito bonitinho, assim. Incrível, incrível de fato. Bom, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e só acessar os links na descrição. Pra poder conferir aí o boneco Funko Pop da Capitã Marvel, tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.